Oi pessoal, eu me chamo Rose e sejam bem-vindos ao canal Artes em Crochê by Rose. Hoje eu trago para vocês uma produção, uma combinação muito linda, peço desculpa pela minha voz, eu estou um pouquinho rouca ainda, estou me recuperando de um resfriado. O material que eu utilizei, eu utilizei barbante castanha da Apolo e o amarelo também da Apolo. Aqui na flor eu utilizei o amarelo, não é esse mesmo aqui, que eu já tinha feito essas bases aqui. Esse aqui foi uma florzinha que eu fiz no novelador com linha Charme, eu utilizei branco, amarelo e marrom. Então eu novelei, então essa mescla aqui foi eu que fiz. Tá? E esse aqui é o folha da Barroco, tá? Então eu vou estar pesando minhas pecinhas para mostrar a vocês. Esse aqui é o pé de vaso, ó, 257 gramas. Essa aqui é a minha tampa de vaso, 305 gramas, eu aumentei uma carreirinha, como eu expliquei nos vlogs anteriores. E esse aqui é o meu tapete, ó, 324 gramas. Para o tamanho dele ficou um peso muito, muito bom. Agora eu vou estar tirando, né, os barbantes de aqui, a balancinha, para estar abrindo as peças e mostrar tudo a vocês. E aqui está, pessoal, o meu tapetinho. Vejam só como ficou lindo. Ó, como eu mostrei a vocês aqui, essa mescla foi eu que fiz. Então no tapete eu coloquei duas mesclas e o liso no meio. É a primeira vez que eu faço jogos de banheiro e peças com duas cores diferentes, assim no square, geralmente eu faço tudo de uma cor só. Utilizei a pérola número 6, amarelinha, tá? Esse aqui é o modelinho naide, sendo que eu fiz com a flor rasteira, né, então, mas é o modelo naide, tá? O restante é tudo modelo naide. Então aqui eu fiz quatro carreirinhas no castanha e fiz seis carreiras no amarelo, tá? Como eu falei para vocês, o castanha já tinha pouquinho, eu não queria abrir outro, né? Depois eu abri para outra produção, mas para essa aqui eu não quis abrir. Então aqui eu coloquei só quatro carreirinhas. Para essa combinação, geralmente eu faço cinco carreiras de uma cor e cinco carreiras da outra. Mas aqui eu coloquei só quatro, mas ficou lindo também. Então quatro carreiras no castanha e seis no amarelo para totalizar as dez carreirinhas aqui da base. A carreira fechada no castanha, ó, já estou ficando rouca de novo falando com vocês, mas tudo bem, relevem, tá, pessoal? Porque infelizmente o canal já está sem vídeo há muitos dias. Fiz a carreira fechada no castanha e iniciei o bico no amarelo e depois coloquei os picôs no castanha. Só utilizei duas cores mesmo, porque o pessoal na feira também gosta de peças assim, com menos cores, né? Só duas cores. Aí eu gosto de fazer assim, porque fica mais básico mesmo. Esse tapete aqui ele ficou medindo setenta de comprimento por quarenta e nove na largura. Ficou um tamanho ótimo, o meu tamanho padrão para jogo de banheiro, né? Gosto muito quando fica esse tamanho. Agora eu vou trazer a próxima peça. Essa aqui é a minha tampinha de vaso. Eu coloquei uma flor mesclada e uma lisa para combinar com o tapete. Optei por colocar a redinha para que a mesclada ficasse na frente, tá? Eu já tinha pensado nisso na hora da confecção. Fiz a mesma quantidade de carreiras do tapete. Na videoaula da tampa de vaso Naide, eu fazia com nove carreiras aqui na base, tá? Até a carreira fechada, nove carreiras e depois a fechada. Mas eu aumentei uma carreira. Por enquanto eu vou ficar fazendo com dez. Porque aqui onde eu tô morando o pessoal tá utilizando muito aquelas tampas de vaso grandona. Então, eu tava com receio de ficar pequena demais. Mas se na sua região o pessoal usa aquelas de tamanho médio ou pequeno, continue fazendo com nove carreiras. Lembrando que o meu ponto é de tamanho médio, tá? Então, não é aquele ponto tão grande. Se o seu ponto é largo, vai ficar muito maior. Então, faça com nove carreiras, tá bom? Então, eu fiz quatro carreiras no castanha, seis no amarelo. Tudo igual o tapete, tá? A fechada no castanha, o bico no amarelo e os picôs no castanha. A redinha, eu fiz a redinha com meia, ó. Tem vídeo-aula também no canal, vou tá deixando na descrição pra vocês. Tanto a vídeo-aula do tapete naide. E lá vocês encontram o restante das aulas, como dessa redinha, ó. Ela é muito bonita e bem rapidinha. Aqui coloquei pérola número dez, ó. Que eu tenho bastante delas, então, eu tô utilizando aqui. E a minha tampa de vaso ficou medindo 58 de comprimento por 48 de largura. Ficou um tamanho perfeito. O bico bem caidinho, ficou ótimo, ótimo mesmo. Agora, eu vou trazer o pé de vaso com encaixe. E aqui está o meu pé de vaso com encaixe. Em relação à vídeo-aula, eu tenho a diferença, porque a vídeo-aula já é um pouco mais antiga, né? Já faz um tempo que eu gravei. E agora, eu tô fazendo essas carreirinhas aqui, completas, no encaixe, pra ele ficar mais comprido. Tô gostando muito de encaixe de vaso assim, ó. Ele fica mais comprido. Então, ao invés de eu começar a carreira de vai e volta já da primeira... Eu começo fazendo leques nos cantos. Aqui, o outro lado começa a ficar oval. Só que aqui eu faço uma correntinha de separação. Só nesse canto vai ser o encaixe, é uma correntinha. O restante é duas. Então, aqui eu faço três carreiras de leque. E na quarta, que é essa amarela, eu começo já a fazer carreiras de vai e volta. Aqui já é um bloquinho, tá? Indo na quarta carreira, eu faço o encaixe. Tá bom? Aqui, ó, o acabamento, como vocês podem ver, eu tô fazendo duas carreiras de ponto baixo. Eu fiz a primeira no amarelo, depois uma no castanho. Na base do pé do vaso, eu tô fazendo com nove carreiras. Então, foi três no castanha e seis no amarelo. E o restante, tudo igualzinho. Tá, pessoal? Ficou um encaixe bem bonitinho, ó. Ficou um encaixe bem direitinho. Tô achando lindo o jeito que tá ficando. Essa peça aqui ficou medindo cinquenta e sete de comprimento por quarenta e seis de largura. Por ser uma carreirinha a menos, fica um pouquinho mais estreito. Mas pra mim tá um tamanho ótimo, ótimo mesmo. Aqui, ó, como vocês podem ver, um mesclado e um liso. Também coloquei a mescla pro lado de cá pra combinar com as outras peças. Tá? Pra todos ficarem combinando, já que a tampa do vaso fica apontando a mescla já pra cá. Pra borda, né? Onde vai ter a redinha, onde tem a redinha. Então, eu coloquei o encaixe do vaso também assim. Tá? Agora, eu vou trazer o meu joguinho e vou tá falando o valor que eu vou estar vendendo. E aqui está, pessoal, o meu joguinho. Vejam só que lindo. Ficou muito bonito essas cores juntas, né? O castanha com o amarelo combinou demais. Pessoal, esse joguinho eu vou tá levando ele pra feira. Tá? Na próxima feira eu já vou estar levando ele. Eu vendo esses joguinhos econômicos na feira por cem reais. Lembrando que o valor varia de região pra região. Se você paga caro no barbante, né? Eu tô pagando quinze, quinze e cinquenta. Lembrando que eu uso muito barbantes B&B, né? Que é mais barato também, né? Mesclado já B&B. E aqui, como vocês sabem, ó. Usei sobrinhas de linha Charme e fiz essa mescla aqui. Então, já é uma economia também pra mim. Tá? Então, na feira eu vendo a cem reais. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o videozinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa pela minha voz. Já tô bem rouca. Já quando eu falo um pouquinho, já fico rouca. Tá? Mas em breve eu trago mais novidades pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.